Citação e transmissão Vamos lá Bem vindos galera Mais uma live aqui na Twitch Hoje eu vou fazendo mais uma live De um jogo diferente Só um segundinho Vou ficar no áudio Na live, só um segundinho Já começo com Com vocês aqui a live Só um segundinho Deixa eu ver aqui o meu áudio Verificar se estou bonito Só um segundinho Deixa eu experimentar o vivo comigo Deixa eu experimentar aqui comigo Só um segundinho Deixa eu ver aqui o meu áudio Deixa eu ver aqui o meu áudio Já voltei Vamos lá Não tem legenda em português Já tinha começado a jogar o jogo Já vou mostrar para vocês aqui Não tem mesmo uma legenda Em português Não tem Então vou fazer um novo jogo E lembre-se do comentário lá no Instagram Ou onde quiser Nos meus sociais Eu vou E lembre-se do comentário lá no Instagram Ou no Facebook E lembrando Outro detalhe Joguente Joguente Depois Joguei essa demo aqui Eu irei Jogo que se passa em 1939 Falando sobre aqui Eu não vou estar pulando rápido não Vou deixando isso aqui devagarinho Para vocês poderem ler E tentar trazer vocês mesmo Lembrando o jogo Vou botar ele para o YouTube Porque isso aqui Gravando no Playstation 5 Direto para o console E mandar para o YouTube direto É mais complicado Porque tem tempo Limite para gravar no YouTube No Playstation Eu não preciso fazer ao vivo Para poder ficar mais fácil Do que na Twitch De botar para o YouTube Então lembre-se do seu comentário Se está vendo pelo YouTube Deixe seu comentário Seu like Porque ajuda bastante o canal mesmo Perdão Você gosta? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Música Vou voltar aqui, meu personagem, porque vai ser muito rápido Música 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 Vou tentar parar com todo mundo aqui, na luz ou na escuridão, vou ensinar. Daqui a pouquinho eu vou jogar no Magic, daqui a pouquinho. Magic the Gathering, daqui a pouco. Vamos fazer o inverso dos caminhos para fazer os jogos. Vamos falar com eles. Música 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 Vamos lá. Lembrando, se você está comentando alguma coisa aqui, eu respondo, mas nós estamos aqui. Vamos lá. 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 Uma loja Toma cuidado com a loja Uma loja E não é? Vamos... E a maneira que você... Vamos... Vamos.. Vamos... Aqui é um negócio Está ali 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 Está ali, está ali 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 Está ali, está ali Está ali Está ali Está ali Está ali, 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 está ali, está ali Está ali, está ali Está ali, está ali, está ali Está ali, está ali, está ali Está ali, está ali Está ali, está ali Está ali, está ali, está ali 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 está ali, está ali, está ali Está ali, está ali está ali, está ali está ali, está ali, está ali 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 aqui ó, manda para ele uma preocupação Vou mandar isso aqui, porque vou fazer todas as primeiras opções, na segunda zerada vou fazer as, lançar as primeiras opções na primeira zerada mas na segunda eu vou fazer a segunda zerada, fazer a segunda versão Ah não, o controle agora é moça, a mãe do garoto Se vai para o corte ou não vai para o corte Se eu for dar o dado perdidinho Se eu for para fora, vem aqui né Vou fazer o seguinte Mas é a mãe do garoto Deixa eu ver se eu quero fazer uma coisa com eles, não vou fazer nada com eles não. Não dá opção, vamos ver se tem um goleiro no armário, pra mim não. Eu não saio de casa. O que tem que fazer, eu não sei. Ali nunca toquei, então vamos ver ali. O que tem que fazer? Tem uma coisa que eu tenho que fazer mano, o que eu tenho que fazer? Aqui. Não importa, aqui não importa. Tchau, tchau. 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 Nenhum auxílio ai mesmo. Estou pausando lentamente para vermos. O pai, não sei se vão dizer nos comentários. Que são. Você tem um... Um mês depois. Estou fazendo as coisas como... Não esperava fazer, mas o jogo parece uma rotina fácil. Para mim. Você consegue jogar. Para mim não é fácil jogar. Assim, diálogos falando é complicado. E já falando já é complicado para mim porque eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer isso. 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 Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer duas zeradas nele. Eu só vou fazer diferentes zeradas. Fazer uma por vídeo. Amém. Tem umas coisas da guerra de 39 e 40. Eu vou importar as séries que estou gravando na Twitch. Não sei se gravando direto do Playstation não tem dano para acabar tudo isso aqui não. Tem umas uma hora de live já. Amém. Vou fazer em duas partes as zeradas do jogo, a parte 1 e a parte 2, por que? Assim, não se perdem vocês na hora que eu vou fazer as zeradas. Junho, Julho. Eu tenho Julho já de 940. Fala, Fala é a maior parte do jogo. Mata, Fala é a maior parte do jogo. Fala, Fala. Fala, Fala é o Jestem. Fala é a maior parte do jogo. Fala é o mesmo lugar. Estão pausando ai porque eu não estou controlando aqui não O jogo está passando para mim as fases, não sou o que estou passando não As letras É o jogo que estou passando sozinho Então, vamos pausando O jogo é o que está fazendo sozinho, não estou usando nada Foi exclusivo de Play 5 Eu não mencionei isso no... No começo da live E amanhã vai ter banimento Com as cartas do Médico de Gadreino Agora vamos controlar a moça de novo Agora vamos controlar a moça de novo Não consegui ver se ela está ali direito, mas... Não consegui ver se ela está ali direito, mas... Se eu não jogar nada Deve fazer isso mesmo Controlar ela Ah não, agora é o rapaz É o rapaz Foi proibir E para vocês Ou quanto de Hon efecto Também Muito bam Mensão Amém. 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 Como fica? Estranho. Amém. 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 Que raio eu me desço aqui que eu não sei fazer nada. Amém. 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 O Seed aqui cai. Amém. Seed aqui. Amém. Eu realmente!!! Amém? Mas é bem que o momento Mãe Amém. Mãe, vem aqui. Mais de 500 vezes eu venho aqui na live já. Nós estamos entendendo isso aqui, você pode usar isso aqui ó. Lê aqui para mim aqui ó. Estou assim uma surpresa nesse que faz aqui. Aqui ó. Não tem que levar você que é o X, não é? Não tem que levar até aqui. Não tem que levar. Não tem que levar. Tem que levar aqui ó. Tem que levar aqui ó. Tem que levar aqui ó. Acho que tem que levar aqui né. Não sei. O X está aqui ó. Mais para cima um pouco. Você tem que ficar aqui. Mais para baixo um pouquinho. Mais para baixo um pouquinho. Mais para baixo. Espera aí. Espera aí. Você está aqui ó. Vem para cá. Mais para cá. Mais para cá. Sobe um pouquinho. Sobe. 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 Quer subir aqui para cima. Não vai mais para cá. Aí. Agora está em X em cima. Quase em cima do X. Está atrás do X. Não. Mais um pouquinho para lá. Pronto. Leito. Esquerda. 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 E agora eu aperto X. Não. Não estou no X. Tem que levar. Então. Select a piece. Basta aqui. Select a piece. E o X é para confirmar. Acho que não precisa nem até lá. Só apertar o X para confirmar. E o R? O que você colocou com o R então? O R é Rotate Pieces. Não faz nada. Notação da peça. Tchau, vem. oni. Vão, passei a paz. Fazente. Sério? Vão, vai! Te amado. Tempoimate Voz, stealiado. Quem dimension. Iorando pra vocês. Tempo Secondly. Tempo néemo. Um ano mesmo de novo? Qualquer tunnel? Um ano mesmo que突 rhinaj Son. Esquerda me Holyadas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mágico, a suspeito, a resigna, a pesca, punta, s-e-e-i, no-vo. Guarantíador de fluxo. Guarantíador de fluxo. Named Gico Marco, Guarantíador de fluxo, visitado, link. Filtro, Filtro, welcome. Principal Marco, com a boca, Hollywood Pizzas, check, Liga, Magia, Hollywood Pizza. Magia, o encontro, Liga, Magia, dialoga. Liga, Magia's channel graphical, Liga, Magia, dialoga. Mahalo, initiate a raid. Initiate a raid, Mahalo. Good hour, raid.